Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E às vezes dois Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv Barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Se não ganhar, eu olhei Os caras, os caras Vai ter revolta hoje se não ganhar Tamo sob pressão, senhores Espera aí Deixa eu puxar a fita aqui, rapaziada Que é pra eu não falar nada, mano Deixa eu puxar a fita aqui Que é pra gente ficar quieto, mano Tifo do Maradona Tifo do Maradona não, mano Aí tirou nós, mano Tá sabendo que a gente se ferrou Com os argentinos, mano Tifo do Maradona 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 Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Tamo bem no jogo, tamo bem no game. Hum, hum. 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 Hum, 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 hum. 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 Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum.